Olá pessoal! Então, vocês estão a fim de saber o que a orientação educacional aqui do Colégio Sagrado Coração de Jesus está fazendo, especificamente em orientação profissional? Vem com a gente! Desde o início do ano, nós estamos fazendo ações para minimizar essa situação que a pandemia vem gerado. Então, lançamos a Hora do Abraço Virtual para dar aquela ajuda no emocional dos nossos educandos. Junto desse projeto, estamos contando com o auxílio de profissionais da área da psicologia. Com orientação profissional especificamente, estamos realizando parcerias com algumas universidades, como exemplo da ESPM, da Unisinos e algumas outras que ainda serão desenvolvidas até o final do ano. Estamos também com as lives específicas dos profissionais da área da psicologia com o Fábio Parise e com as psicólogas do IEP, aqui de Beito Gonçalves, para dar uma ajuda na questão de orientação profissional para esses educandos. E todas essas ações que foram relatadas surgiram da necessidade em trabalharmos orientação profissional num momento de pandemia. E para falar em resultados, ninguém melhor do que um educando para falar para vocês sobre isso. Mesmo no meio de uma pandemia, a escola ainda se preocupar em nos manter conectados ao meio universitário, com certeza, muito gratificante. Todos os links de lives, materiais que eles disponibilizam para a gente e das faculdades vão com certeza nos ajudar na hora da escolha profissional. E mais do que isso, para que essa escolha seja feita de forma tranquila e que o ingresso nas universidades seja tranquilo. Então eu queria deixar aqui o meu agradecimento por sempre se preocuparem com a gente. Que relato bacana! E vocês pensaram que as nossas ações pararam por aí? Tem muita coisa ainda que está para acontecer. Fiquem de olho!